Olá meus queridos, eu já falei da Yoko Ono, já falei da Linda McCartney, já falei da Patty Harrison, mas não tão profundamente Mas hoje a gente vai falar da Maureen, a primeira esposa do Ringo Starr Meu nome é Jvão Moura e essa Beatles com o Sentaí, ela até fofoca Então o que foi que aconteceu, meus queridos? Maureen é uma personagem muito importante na história dos Beatles A Maureen se chamava Mary Cox, ela nasceu em Liverpool, ela era uma cabeleireira, só que com o tempo ela passou o nome dela de Mary para a Maureen E ela era uma daquelas meninas que gostava de ir no cavern, as más línguas diz a lenda, que o Paul já deu uns beijinhos ali e tudo mais Mas isso muito tempo porque ela se apaixonou perdidamente, tipo aquela nareba que estava sentada atrás da bateria Ela ficou doida com ele E aí o que aconteceu? Ela, de uma certa forma, a Maureen, ela sabia que o Ringo não podia pegar ela oficialmente e falar que era namorada Porque o Brian Epstein já havia falado com os quatro meninos, tirando o John logicamente De que eles não podiam ter namorada, não, que pegava mal com as fãs, que as fãs queriam sempre ter a possibilidade de poder um dia namorar os Beatles e tudo mais Então o que aconteceu? O Ringo ali por volta de 64, logo depois das gravações do Arrada e Snyder, aquela coisa toda, os Beatles sairiam uma turnê E o Ringo teve aquele famoso problema lá na garganta dele, que as amígdalas dele tinham estourado aquela porra toda E o Ringo estava com uma febre, aí numa sessão de fotos lá, o homem passou mal, meu filho, tiveram que correr, o cara para o hospital Aí ele teve que se operar, todo mundo conhece a história do Jimmy Nichol, né? Que tiveram que pegar um outro baterista para sair em turnê ali pela Dinamarca, depois pela Ásia, até chegar lá na Oceania Então o que aconteceu? A Maureen foi ficar com o Ringo no hospital, que coisa mais fofa Para poder deixar o nosso narigudo feliz e alegrinho e tudo mais O Ringo completamente apaixonado também, ele virou para o Brian Epstein e falou assim Ah, meu querido, eu vou casar com essa menina E aí ele vai e descobre que a Maureen estava grávida, né? Aí o Brian Epstein falou, meu Deus do céu, não pode ter esse tipo de escândalo, vamos casar rápido Vamos casar rápido, não sei o quê O Paul tinha acabado de comprar passagem para ir para a Tunísia, para poder passear, para se divertir, sair de férias, né? Porque os Beatles tinham poucas férias, eram alguns dias, só três dias ele era no máximo Então por isso que nas fotos do casamento, vocês vão ver aí, que nós temos apenas o John, a Cynthia, o George Dizem que chegou na cerimônia de bicicleta, né? Com o Brian Epstein, o Ringo, alguma coisa privada Estava ali o padrasto do Ringo, a mãe do Ringo e os pais da Maureen Os pais da Maureen sempre aceitaram muito bem o fato da filha namorar um dos Beatles Tanto é que em 64, quando o Paul McCartney e a Jenny Ashley recebem de férias Eles perguntaram para o Ringo o que é com a gente Então o Ringo e a Maureen foram e na época eram só namorados, né? Então era isso muito comum, porque o George Harrison viajou várias vezes com a Patty Sem estar casado ainda em 66 Enfim, o Ringo logo de cara, ele vira para a Maureen e ele meio que conversa O cara tipo assim, porra, não dá entrevista, não apareça na imprensa, né? O Brian vai ficar puto, isso é ruim Então a Maureen, ela assumiu, assim como a Cynthia Que a gente chama, as duas de Liverpool, né? Porque a Patty era de Londres, né? E a Jenny Asher também E essas duas, elas eram um pouco mais simples do que as sofisticadas Jane Asher e Patty Boyd, né? Então foi natural que a Maureen e a Cynthia Elas ficassem bastante conectadas como amigas, né? E logo o Zack nasceu, né? E a Cynthia tinha o Julian, né? E o Ringo decide mudar para o mesmo bairro que o John Lennon O John Lennon tinha uma casa chamada Kenwood E o Ringo tinha uma casa chamada Sunny Heights, né? E aí, meus queridos, eles foram ali felizes naquele tempo ali E a Maureen sempre muito recatada, né? Ela não era muito de aparecer na imprensa Logicamente que quando tinha aqui alguma festa, algum evento Ela ia com o Ringo Vou colocar umas fotos aí para vocês verem Diz a lenda também que a Maureen, junto com o Yoko One Ela canta ali os backing vocals do Bangalow Bill, né? E diz que ela cantou ali e tal Eu, o que eu me lembro mais da Maureen Talvez vai pegar muito fome de surpresa No finalzinho do álbum Let It Be, no finalzinho de Get Back A gente escuta o povo falando Thanks, Mo Mo era o apelido da Maureen, né? Escuta aí depois Get Back, a versão do álbum, né? Porque ela estava sentadinha junto com a Yoko One ali No telhado da Apple ali no cantinho Era aquela moça de cabelo preto E aquela jaqueta que o Ringo, aquela jaqueta vermelha Que o Ringo estava tocando bateria lá O Ringo meio que não acreditou que estava tão frio naquele dia lá em Londres, né? Em janeiro, meus queridos Aquela porra da cidade é um frio danado E aí o que aconteceu? O Ringo sentou lá de terno Aí ele vai e cata a jaqueta de chuva da Maureen Ele coloca e toca na jaqueta não é dele, não Em 1968, o Ringo deu um presentaço pra Maureen A Maureen era louca pelo Frank Sinatra O Ringo convenceu ele conversando com o Frank Sinatra Ele tinha uma música chamada The Ladies of Tramp E aí um cara foi lá, alterou a letra Aí passou a ser The Ladies of Champ, não Tramp Porque Tramp pode ser traduzido como vagabundo E vagabunda em português não pega bem, você sabe muito bem disso Vagabunda em português é um cara que não trabalha vagabunda Já tem uma outra compreensão da palavra extremamente pejorativa, né? E o que aconteceu em inglês? Em vez de Ladies of Tramp, ficou Ladies of Champ Porque na letra da música fala Ela poderia ter tido o Paul, mas ela preferiu ter o Ringo Então por isso que a Lady is a Champ é uma campeã E a Maureen ficou feliz pra caramba, né? Diz que esse single que o Ringo deu pra ela Era considerado o Apple Number One Primeiro até do que Ray Judo, meus queridos Apesar de Ray Judo já tinha sido lançado Mas Ray Judo não tinha a numeração, não Então ele ficou como o Apple One Aparece, eu acho que vocês encontram facilmente pelo YouTube Mas aí o que começou a acontecer, né? Começou a acontecer que depois do fim dos Beatles ali O Ringo já era chegado numa cachaça, né? Já era chegado ali no... Imagino que aquele aspirador de pó que ele tinha na cara Aquilo cheirava tudo, meus queridos E aí o que aconteceu? O Ringo ali por volta de 72, 73 O casamento ele começou a meio que desandar Porque o Ringo tinha ido lá pra Los Angeles, né? E até aí é notória a história dele com o John Lennon Com o Keith Moon, com o Harry Nilsson, né? Que aquela galera toda O Ringo tava bebendo mais na conta E todo dia saiu no jornal com o Ringo Tava com uma mulher lá Mulher pra cá, mulher pra lá e tal, tal, tal Ele passou, como eu sempre digo Ele passou que o nariz dele num monte de mulher Num monte de grupo e tudo mais Só que ele acabou ficando com uma moça chamada Nancy Uma mulher muito bonita, Nancy Andrews, né? Uma mulher muito bonita E o Ringo parecia que não tava escondendo, não Ele teve caso de um monte de mulher Porque o Ringo, ele tinha casa em Mônaco Ele tinha casa em Los Angeles Ele tinha casa em Londres Ele tinha casa em tudo quanto era lugar, né? Porque assim ele fugia lá do imposto de renda Daquela coisa toda Porque a rainha dava um nhaque na comida ali Na grande dos Beatles e tal Então o que aconteceu? O Ringo ficava pulando de país em país E com isso ele ficava com uma mulherada danada e tal E essa Nancy começou a aparecer no jornal Então, porra, a Maureen ficou puta com ele, né? E aí há o caso, né? É famoso Porque uma vez eles estavam jantando ali na casa Se não me engano foi Natal, ano novo Foi uma coisa, uma ração de graça, sei lá Que eles estavam naquela casa que o Ringo comprou Que era do John Wayne Aquela casa branca, bonita Que aparece no Imagine Aparece também na capa daquele álbum dos Beatles Chamado Hey Jude, né? Enfim O Ringo deixou a mulher com os filhos Porque nisso nasceu em 67 o Jason E nasceu em 71 a Lee Então, porra, a Maureen deu o Ringo três filhos, né? E onde que tava o cara piranhando em Los Angeles, cara? Porque o John Wayne pelo menos tava separado da Yoconda O Ringo não tava separado da Maureen, não Então a Maureen sofreu muito com isso, né? Então, com o George Harris Com aquela cabeça distorcida dele que ele poderia ter Porque o George Harris também, na década de 70 E o homem ficou meio ruim com droga E aí o que aconteceu? O George vai e fala pro Ringo Pão, apaixonado que ele tava pela mulher dele Porra, George, isso não se faz não, meu querido Você não aprendeu a lição com o Eric Clapton? Parecia que o George queria descontar no Ringo O que que o Eric Clapton fez com ele E ele gostava muito da Maureen como pessoa Aliás, todos os Beatles gostavam muito da Maureen como pessoa Era quase que uma unanimidade, assim como a Cintia Todo mundo era amigo dela, todo mundo gostava dela pra caramba E aí o George vai e fala nisso E o Ringo ficou puto com o George, logicamente E a Patty Harrison, que ficou com mais raiva ainda E depois a Patty acaba descobrindo Porque o Ringão tava piranhando por aí E a Patty ficou, um dia ela chega em casa Ela viu que a Maureen tava todo dia indo lá pra Friar Park E ela falava, ai eu vim ver o George gravar, né E tal, então a Patty começou a desconfiar Pô, essa mulher tá aqui o dia inteiro O marido dela não tá tocando bateria nessa porra desse álbum O marido dela tá lá em Los Angeles, o que que tá acontecendo e tal Um dia a Patty vai, bate na porta do quarto O George Harrison tava lá dentro Ela escutou uma risadinha lá Abre essa porta, abre essa porta O George Harrison tava com a Maureen na cama Aí diz o George que a Maureen tava passando mal Que ele tava ali cuidando dela Porra, a Patty foi pegando sua mão no telefone Ligou pro Ringo e falou assim Ó, você sabe onde é que tá tua mulher, seu filho da mãe? Sua mulher tá aqui, ó, na cama do meu marido E o Ringo ficou puto pra caramba E aquilo ali, meus queridos, né Não vão entrar em Rio deuses Porque eu nem sei se eu estaria inventando coisa Isso aí é o que a gente sabe Tá no livro da Patty Harrison Se você tá duvidando de mim Sempre tem um pra duvidar, um babaca Ainda antes você tirou isso E aí o que que aconteceu? Leia a porra do livro, meu querido Se você não lê, o que que eu posso fazer, né E aí o que que aconteceu? Vai pro divórcio e tal Aí que a Maureen vai, pega uma moto E enfia a moto no muro Querendo se matar, cometer suicídio Ela meteu a cabeça no muro Ela foi parar no hospital de tão desesperado Que ela tava com o divórcio, com o Ringão Só que o Ringo Ele foi extremamente honesto O Ringo foi lá Eu acho que ele deu uns 125 mil libras Comprou uma casa pra ela E mais uma grana extra pra cada filho Doa 2.500 libras pra cada filho ali Mensalmente, o anual Eu sei que o Ringo deu muito dinheiro pra ela E ela ficou muito bem Só que já em 76 Aí o Ringo ficou com a Nancy, né E tal Até o Ringo encontrar a Barbara Beck Depois, lá em 1980 Mas aí não cabe na história E aí a Maureen Ela vai e começa a namorar Um cara chamado Isaac Tigre E aí o cara não era pouca merda não Ele era o cara que fundou o Hard Rock Café Que a gente vê aí Em tudo quanto é capital, né E ele também tinha o House of Blues Também, que era uma outra também Que era praticamente parecido com o Hard Rock Café, né E esse cara ele colecionava coisas dos roqueiros, né E ele falava pra todo mundo Que a melhor memorabilha que ele tinha De alguma coisa relacionada a um roqueiro Era a mulher do Ringo Star, né Mas dizem que a Maureen falava com ele Meu querido, me dê joias Me dê peles E me dê propriedades Thank you very much Então a Maureen foi muito feliz Ela teve uma filha com esse cara A menina chamada Augusta Que hoje é um mulherão, né Que nasceu nos anos 80 A Maureen casou com esse cara E foi feliz para sempre Não Em meados dos anos 80 A Maureen decidiu Que ela tinha que pegar mais grana do Ringo Mesmo casada com o outro cara Porque ela foi casar com esse cara mesmo No papel lá em 89, né Então ela queria mais grana do Ringo E outra Ela não tirou o nome Stark dela, não Ela passou a ser Maureen Stark Tigre Pra que ela manteve o nome do Ringo? Enfim Prestígio, talvez, né Eu acredito que se você tiver um sobrenome De um dos Beatles, acredito que portas, janelas E tudo quanto é buraco Abre pra você, né, meu querido E aí o que que aconteceu? A Maureen vai Entra na justiça, né Quanto o Ringo querendo mais dinheiro Mas aí o juiz virou e falou assim Não, o seu ex-marido Foi extremamente generoso contigo, né E você ainda vai ter que arcar Com o pagamento dessa ação judicial O que que foram mais uns 200 mil libras Então ela se ferrou legal, né Mas o que parece É que o Ringo sempre foi muito legal com a Maureen Porque o Ringo sempre ajudou os filhos Ele nunca se afastou Ele fez uma meia-culpa Depois que ele falou que na época Ele tava bebendo demais Ele teve um problema com o Zack O Zack era muito rebelde O Zack também foi um garoto Também que engravidou uma mulher mais velha Né Então ali por volta ali de Metade da década de 80 O Zack já era pai, né Cara, o Ringo já era avô Com 45 anos o Ringo já era avô, né Mas o Ringo cuidou do Zack Cuidou do Jayce, do Lee Cuida até hoje, né Todo mundo lá, ninguém é pobre não, meu querido O Ringo sempre foi um muito bom pai, né Assim como ele também praticamente Adultou os filhos da Barbara Beck, né A Francesca e o outro menino lá Que eu esqueci o nome Então o que acontece Ali na década de 90 Ele descobre que a Maureen Ela tava tendo uns probleminhas Que tava muito anêmica e tudo mais E aí descobre infelizmente A leucemia, né E aí o Zack doou tudo Medula, plaqueta, aquela porra toda Mas não teve jeito, né Quando foi dia 30 de dezembro De 1994 A Maureen morreu E quem tava do lado dela Segurando a mão dela? Ringão Tá vendo? O Ringão tava lá Assim como tava o Isaac, né Porque aparentemente Assim como pra Cynthia O John Lennon foi o amor da vida dela Né O Alinda foi o amor da vida do Paul Né E a Pat Harrison falou no livro dela Ela pode ter tido aquela paixão Uma vaciladora Ela falou assim Mas amor mesmo Foi pelo George Né Maureen era sempre foi Apaixonada pelo Ringão Né Foi o cara que Né É paixão meu querido Paixão de adolescente Que durou a vida inteira E tudo mais Aí teve a decepção Aquela coisa Então Paul McCartney vai E escreve a música Little Willow Pra ela Né Que é essa música Que você encontra no disco Flaming Pike Um dos melhores discos Do Paul pra mim Foi logo depois ali Do projeto Antology Né É um disco pra mim Né Porque foi o último disco Com a Linda Então é um disco Muito Emocional pra mim Né E O fato do Paul Ter escrito uma música Né Pra Pros filhos do Ringo E pra Maureen Faz do Paul Lembrando Quando o Paul escreveu O Rei Judo pro Julian O Julian Molequinho Né Quando o John Caiu fora Caiu o Kona Você vê que tipo de pessoa Que é o Paul McCartney Né Fala maldeira Pra você ver Se eu não te arranco As suas bolas Pela orelha Se eu desgraçado Então foi isso aí Meus queridos Espero que vocês tenham gostado A história de hoje Que um abraço Imenso pra vocês E bom final de semana Porque esse final de semana Vai ter vídeo Que eu vou ó Cai na gandara E bom final de semana